Olá, Fred Rosalino. Para você que quer ganhar dinheiro com construções com bambu, fazendo construções com bambu, prosperar no seu negócio, segue aqui uma série de dicas para você conseguir viabilizar o seu negócio. São 16 dicas e aqui eu vou falar sobre a dica número 12. Defina um sistema de arquitetura dentro dos pré-requisitos já descritos nas outras dicas anteriormente. Então é muito importante que você desenvolva um bom projeto de arquitetura acompanhando toda essa questão do desenvolvimento estrutural, dos materiais que você vai utilizar como vedação, como piso, como cobertura. É muito importante que essa arquitetura também tenha uma estética interessante, que trabalhe com conceitos de arquitetura bioclimática, otimize ao máximo os materiais que você vai utilizar. Lógico, trabalhando uma estética linda. Não é porque o projeto é modular, que o projeto é pré-fabricado, que ele não pode ter uma estética interessante. Isso depende realmente de uma arquitetura bem pensada, bem bolada. Então invista numa tipologia arquitetônica, num tipo de arquitetura que aquilo ali vai ser a sua marca registrada e você vai conseguir otimizar os seus processos e assim você vai conseguir ganhar dinheiro, ok? Se você quer aprender um pouco mais sobre a construção com bambu, a gente tem um treinamento Aprendendo a Construir com Bambu. É só clicar no link aqui que você pode entender como é que é esse treinamento, que você aprende desde a seleção das espécies, todos os usos, ligações, estruturas, até a obra e o acabamento final da obra. E também se inscreve aqui que a gente vai fazer um webinário aprofundando um pouco mais sobre essas 16 dicas aí que eu estou dando sobre como ganhar dinheiro com construções com bambu, tá bom? Acesse aí e se cadastra, dia 30 do 3. A gente vai estar junto aí falando um pouco mais sobre isso, tá bom? Um abraço, até breve.